Bem-vindos! São 6h30 da manhã na cidade de Manaus. Pessoal, hoje é o dia 21 de janeiro de 2023. Olha aí, sol nascendo em Manaus, que eu vou mostrar pra vocês hoje no vídeo. Bom, eu estou aqui na Avenida das Torres, na cidade de Manaus. Eu vou mostrar como está aí o andamento da construção da nova loja Havan em Manaus. Então fica comigo no vídeo, já chega dando aquele like pra gente. Essa é a fachada, pessoal, da loja, que está com a construção em pleno vapor. Fica aqui na Avenida das Torres, uma importante avenida que corta Manaus de meio a meio. Vejam vocês a grandiosidade da loja. Toda coberta, obras aceleradíssimas. Eu acredito que daqui pro meio do ano, antes, inaugura. Aqui as placas do licenciamento ambiental. Ali o responsável pelo projeto, a empresa responsável também. Aqui mais um pouquinho pra vocês. Está tudo rústico porque, como eu disse a vocês, a construção está em pleno vapor. Hoje não tem gente trabalhando aqui, acredito que só tem a segurança porque é domingo de manhã cedo, final de semana, mas a gente percebe todo o maquinário ali. São as obras da nova loja da Havan em Manaus. Esse grupo de lojas já tem uma loja no Shopping Via Norte, na Zona Norte de Manaus. E aí vai inaugurar também essa loja aqui na Zona Sul de Manaus. Zona Centro-Sul, ligando aí a Zona Sul num lugar bem estratégico de Manaus. Aqui as margens da Avenida das Torres, em Manaus. Quem já saiu de Manaus há mais de 20 anos ainda não conhece essa avenida, pra você ter uma ideia do quanto Manaus vem crescendo. Aqui a placa anunciando aí que a loja está em construção. Claro que será uma placa bem mais bonita, né? Ali eu acredito que talvez seja aquele ícone que eles põem com o símbolo da Havan, o monumento, mas não posso afirmar porque, segundo o que a gente sabe, haverá ainda uma outra loja em Manaus, no bairro Ponta Negra. Nesse ponto da cidade, pessoal, a gente está entre os bairros Parques das Laranjeiras. Lá mais ao fundo, já um pouco mais distante, tem também o bairro Parque 10. E aí a gente tem a Efigênio Sales, já bem ao final aqui da Avenida das Torres. A Bola do Coroado, o bairro Novo Aleixo. E vindo mais pra cá, se aproximando mais da Zona Leste e Zona Norte de Manaus, nesse outro sentido, a gente vai ter o grande bairro Cidade Nova e outros bairros adjacentes aqui da cidade de Manaus. O que eu acho, pessoal, bem interessante nesse sistema de construção é a rapidez com que a construção é feita. Eu ainda não havia mostrado antes porque estava praticamente só o terreno com a terraplanagem. Mas em poucos meses, nós já vemos a loja coberta. Isso significa que a inauguração será logo, logo. Será bem rápida. Aqui temos uma ideia, se olhando mais de lado, como está a construção. E uma ideia também do tamanho. Lá atrás tem um vasto estacionamento. A gente percebe que vai ter um grande estacionamento na frente e ao lado também. Eu não sei se vão ter outras pequenas lojas agregadas, mas eu acredito que será só a loja da Havan mesmo. Até porque aqui próximo tem a Tacarejos, tem uma série de outros comércios que vão se agrupando aqui na Avenida das Torres. Aqui é Manaus, minha gente. Aqui é Brasil. E a gente agradece muito aí a todos vocês que assistem o nosso canal. E aproveito a pedir para vocês, tá? Se vocês gostam de assistir aí vídeos sobre o Brasil, sobre Manaus, assistam aí nossos vídeos. Nós temos outros vídeos da cidade de Manaus e de lugares aqui da Amazônia. A engenharia usa esse sistema que eu acredito que seja muito parecido com o sistema americano de construir. Gostaria que vocês comentassem aí, quem entende mais de construção que eu, né? Mas a gente percebe que são feitas bases em concretos e são colocadas aí muitas estacas metálicas, peças metálicas e aí já vem a cobertura e aí rapidamente essa parte característica da fachada começa a tomar corpo de loja. Aí se ergue bem rápido. Sol lindo hoje na cidade de Manaus. Sol nascendo. São ainda aí agora por volta de 6h35 da manhã, 6h40. Sol lindo. Pessoal aproveitando para caminhar aqui na avenida. Manaus linda, linda, linda. E é isso, pessoal. A gente termina o nosso vídeo de hoje aí desejando boa sorte. A todos os funcionários dessa loja, ao empresário, a esse grupo, que ajuda a movimentar a economia do nosso país. Ajuda a trazer bons produtos aos consumidores. E assim a economia continua crescendo e todos saem ganhando. Então um abração, até a próxima e tchau.